Após anos de espera, luta e enfrentando um longo período de estiagem, os moradores do setor chacareiro, localizado na saída para Novo Horizonte do Oeste, finalmente comemoraram a chegada da água encanada na comunidade. O marco histórico foi celebrado com um churrasco e almoço organizado pelos próprios moradores, como forma de agradecer e reconhecer o esforço coletivo que culminou nessa conquista. A jornada até a instalação de água encanada foi marcada por burocracia, demora e inúmeras dificuldades. Um dos principais avanços se deu graças à doação de um terreno com um poço artesiano por parte de um morador da região, gesto que foi fundamental para viabilizar o projeto. A comunidade, que há anos dependia de poços individuais para obter água, agora pode desfrutar de um sistema regular, que traz mais dignidade e qualidade de vida. Agradecer o pessoal que colaborou com a festa, o bairro inteiro se reuniu para fazer essa festa, e comemoração à água, que nós tanto lutamos por ela e agora está nas torneiras. Então agradecer em nome do bairro aqui. Os desafios enfrentados pela comunidade refletem uma realidade comum em áreas rurais e de periferia, onde o acesso a serviços básicos, como água tratada, ainda é limitado. A celebração, além de marcar a conquista, serviu para fortalecer o espírito de união entre os moradores e reforçar a importância de lutar por direitos essenciais. Nós sabemos a dificuldade que era aqui no bairro, no qual os poços chegam na época da seca, seca e hoje se tornou realidade. Obrigado. Obrigado.